Naquele período que eu estava na Assembleia, eu fiquei quatro anos lá, que eu fui inútil no governo do Iris Resente, que eu não consegui nenhum bom dia, nenhum boa tarde para Rio Verde, sabe? É onde eu falo para você que eu acho que a política tinha que ter um limite. Ela chegasse ali, ela esbarrasse. Quando ela pressentisse que o homem estava ali, o seu opositor, era simplesmente para colaborar, porque ele sabia perfeitamente que aquilo que eu trouxesse dele para Rio Verde, que aqui implantasse, eu não podia nunca alegar que era meu, nunca poderia alegar que era meu. Então, deveria ter essa compreensão para que a gente também não tivesse esse sentimento de não ter ampliado, de melhorado mais.